Olá pessoal, tudo bem? Eu gostei desse pinball que eu achei aqui no meme, né? Que chama Music Bowl Uma pena não ter muita informação dele, mas aí Na descrição tá as informações que eu consegui aqui na máquina, né? Sobre esse pinball Ele é bem divertido, é de 1988 Vale a pena vocês conhecerem Eu gostei do design dele, espero que vocês gostem É um vídeo curtinho, só mostrando um pouquinho Mais esse jogo, né? O jogo pinball é casual Pra fazer a dançarina se mexer aí nesse pinball Pra ela poder requebrar, tem que escrever Music, eu acho Eu não consegui, né? Mas tá aí na demonstração E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri